Do livro Coragem, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, lição número 27, Ajuda-te hoje. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. E tenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônio. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime, que nós permitimos parafrasear, acentuando. Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. André Luiz. Paz e bem, meus irmãos.